Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso Gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O ticute como o fubá A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final, quando caíram na água Ensaiando o vocal, quen, 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 quen O pato vinha cantando alegremente, quen, quen Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba